Nesta data, eu quero cumprimentar o Estado do Tocantins na pessoa do povo tocantinense, dos tocantinenses, pelos 32 anos de aniversário deste promissor Estado. Eu lembro que há 32 anos atrás o Estado estava iniciando. Eram as estradas de chão, nós tínhamos estradas de chão coerentas, falta de estrutura. Hoje o Estado do Tocantins é um Estado grande, é um Estado acolhedor, onde o sol nasce para todos. E nesse contexto, eu quero dizer que o Judiciário está integrado com o cidadão e inteiramente à disposição de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado.